Vamos falar dos acidentes na região. Sempre tem, né? Morreu nesta segunda-feira o motorista do carro que bateu contra outro veículo no fim de semana na região do Vale do Aço. Olha lá. Olha como é que ficou o carro. Aquilo ali, a roda que se desprendeu, diretor? Olha lá. Gente, que coisa grave. Que coisa grave, né? Rainan Pires, de 21 anos, ele estava internado desde quando se acidentou no trecho da BR-381. Em Patinga, olha o estado que ficou o veículo, gente. Meu Deus do céu. Esse acidente foi gravíssimo, né, Gisele? Tem detalhes para contar para a gente aqui. Boa tarde para você, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A vítima deste acidente é o Rainan Pires Clum, de 21 anos. Ele foi vítima de um acidente de trânsito no último fim de semana, perto do shopping, quando dois veículos bateram. Como a gente vê nas imagens, né, os veículos ficaram bastante destruídos com esta batida. E deste acidente, o Rainan, ele saiu com ferimentos graves, internado, ficou internado no hospital. Márcio Cunha não resistiu aos ferimentos e morreu. Além dele, outras duas pessoas também saíram feridas deste acidente. Porém, ferimentos mais leves, Nico. Lamentável, né, a gente trazer essa notícia aqui e os nossos sentimentos para todos os familiares do Rainan Pires Clum. Volto com você. Sentimentos também, né, Gisele? Ninguém quer perder ninguém dessa forma, né, familiar ainda, né? Como que acidente, a vacalha, acaba com as famílias, né? Meu Deus, para a pessoa se recompor, a mãe, o pai, o namorado, o noivo, o marido, a esposa, para se recompor na vida é muito difícil, realmente, né?